O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir teu corpo me abrigar em seu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E vivo assim querendo seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu canto essa canção Vem meu amor me tirar da solidão Vem meu amor me tirar da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelô Vem meu amor chegar pra cá me dá a mão Vem meu amor me tirar da solidão Vem meu amor me tirar da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelô Vem meu amor chegar pra cá me dá a mão Vem meu amor! Renata Gregorini com a gente Bem-vinda! Obrigada! Que bonzerão, hein, gata? Obrigada, são seus olhos Já pra animar, gente, né? Bom dia pra todo mundo Bom dia, meu povo lindo que tá acompanhando a gente O Tudo de Bom está no ar aqui na telinha da TV Ponta Verde Lembrando, hein? Essa semana eu vou lembrar a todo mundo 11h20 de segunda a sexta, né? Voltamos ao horário normal, ok? Quero você também conectar na nossa live Pelo Facebook da TV Ponta Verde Entra lá, a gente manda beijo Tira dúvida de pergunta Vai interagir daquele jeitinho que a gente adora Certo? Olha só Você já viu que tem a chefe hoje Daqui a pouco bate papo com o vozeirão Da Renatinha maravilhosa E hoje também é dia de comemoração, viu? A operação de resgate, né? Que durou três dias Na caverna da Tailândia Foi um sucesso, minha gente A gente tava aqui, né? Na tensão e torcendo ao mesmo tempo Olha aí as imagens na telinha Treze meninos e o treinador do time de futebol Estão sendo atendidos pelo hospital local Eles tiveram que enfrentar fome, escuridão E trechos estreitos durante a operação Onde precisavam, certo? De habilidade pra soltar o tanque de oxigênio Muita gente envolvida E a gente na torcida Graças a Deus Tudo ocorreu muito bem Olha aí as imagens Eles conseguiram superar, né? Foram três dias Com esses profissionais Que realmente, né gente? Estão de parabéns pelo resgate Os meninos estão sendo atendidos E Deus é pai, né? Estão bem, estão vivos Viu? E olha só Hoje é dia de pizza Dia da pizza Adoro demais Essa data, pra quem não sabe, viu? Foi instituída em 1975 Pizza é um prato de origem italiana, né? Famosa no mundo inteiro E nós brasileiros amamos demais Inclusive tem de diversos sabores Certo? Daqui a pouco tem entrada ao vivo Pra gente saber quais são os sabores mais pedidos E os exóticos também Tem vários sabores aí Que a gente nem imagina e tem E olha só Falar de um assunto que é bem importante Ansiedade Né? Difícil esse assunto, né? Será que você sofre por antecipação? Por coisas que nem chegaram a acontecer? Hoje o psicólogo Vitor Luz Responde pra gente Algumas questões Bom dia, Vitor Prazerzão Conhecer você até que enfim Verdade, Monique Bom dia pra você Bom dia pro pessoal que tá em casa Os processos ansiosos E sofrer por antecipação Realmente acometem muita gente E a gente precisa falar Sobre esse assunto Que é extremamente importante Tem técnica, gente Tem profissionais, né Vitor? Como o Vitor Que trata disso? Isso Os profissionais Os psicólogos Ajudam, né? As pessoas que estão passando Pelo processo de ansiedade Ou sofrendo por uma antecipação Por um desejo Por um projeto Por um trabalho Que vai começar A lidar com todas essas questões Existem algumas técnicas Existem alguns exercícios Existem também A gente viver o presente Porque nada é tão nosso Quanto o presente Olha aí Já dica número um, viu? Já deixou no ar Daqui a pouco mais bate-papo Sobre esse assunto E ainda Invista em cursos técnicos Pra alavancar a sua carreira Isso mesmo É uma opção Pra se destacar No mercado de trabalho, né? A Monique Mishara Monique Israel Que é coordenadora Do Senac Alagoas Veio aqui falar Sobre esses cursos Coordenadora Diária, né? Isso, Monique? Veio falar desses cursos Quais são os mais procurados, Monique? Bom dia, Monique Oi, Chará Bom dia a todos Bem-vinda, viu? Obrigada Então, o Senac Ele tem um leque de cursos Em mais diversas áreas Menos indústrias Então hoje a gente vai estar Trazendo um pouco Dos principais cursos Que estão abertos As inscrições Técnico e segurança do trabalho Análises clínicas E técnico em enfermagem Entre outros Que a gente vai estar conversando É um diferencial, né? Né, Monique? Isso Quem está aí querendo se destacar Destacar o currículo Isso é uma opção É a inserção mais fácil Para o mercado de trabalho Ah, jóia E vocês viram, né? Quem fez a abertura Do nosso programa A linda e talentosa Renata Gregorini Já vou começar o bate-papo De hoje com ela Está de projeto novo Está de clipe também Clipe lindíssimo Que estava todo mundo Na redação dançando, viu? E cantando a música Está muito linda Bem-vinda, viu? Obrigada Renata e o parceiro Apresenta para a gente O Lucas dos Santos O Lucas Bem-vindo, viu Lucas? Obrigado Renata, me conta um pouquinho Sobre esse projeto novo Vem com axé Muito axé Vem com muito axé Eu comecei Há uns quase dez anos Na música Fazendo o barzinho, né? Voz e violão Então era um repertório Mais variado Que tinha bastante MPB Internacional Pop e rock E aí resolvi criar uma banda Para fazer shows maiores Que eu tive uma experiência No palco E me descobri ali, né? E aí resolvi criar O projeto do axé Que a gente lançou agora Nesse último sábado Fizemos um show De lançamento Projeto quentinho Quentinho, né? Exatamente E temos o clipe também, né? Que foi feito há pouco tempo E me conta uma coisa O que foi que te despertou Para fazer esse projeto de axé? Eu sempre gostei muito do axé E eu gosto muito de música dançante De coisa animada Exatamente E aí, como eu tinha dito Passei por uma experiência no palco Com outra banda E sentiu aquelas coisas loucas Senti, é Aquelas sensações É bem diferente do bar E aí eu me encantei, né? Aí resolvi o seguinte Gente Mas, assim, né? É uma talentosíssima Já vi vídeos seus Cantando MPB Maravilhosa E os trabalhos seguem Das duas formas, né? Com certeza Quem quiser também Ouvir a Renata cantando MPB A Renata canta também, né Renata? Não dá pra parar, né? Não tem como parar, né? Dá pra conciliar os dois E aí depende da ocasião, né? Porque esse projeto de axé Segue sem data, né? Queria que você falasse pra gente, né? Como foi também Desse estalo pro clipe Porque é bom que Dá uma guinada A mais de um projeto Pois é A gente precisa lançar o projeto E precisa ter material, né? Como é que a gente vai divulgar E aí Foi quando eu decidi Criar um clipe Pra gente jogar aí No mundo Pra pessoal Pra acessar, né? Mais gente E aí A gente passou um dia inteiro Gravando esse clipe Um clima super legal Com o pessoal da banda Foi bem divertido Bem feliz E o clipe ficou assim Fofo Olha só Queria te perguntar também A gente vê que o axé Tá bem em evidência Eu gosto Você gosta, Vitor? Gosta, Monique? Inspirações Você tem Aquela musa? Eu tenho várias Assim, né? Eu acho que a Ivete Sangalo E o Saulo São Nossa Suas inspirações São pessoas incríveis Além de tudo Além de muitos profissionais Então Eu acho isso lindo, né? A forma como eles tratam as pessoas Como eles são tão simples O cara e os fãs Isso, exatamente E ao mesmo tempo Tão competentes Tão incríveis Mas assim Tem muitos outros, né? Lógico Tem uma galera muito massa Muito boa, né? Vamos segurar o clipe Daqui a pouquinho Porque antes eu quero Cantar, né, gente? A gente quer cantar também Quer ouvir, quer cantar Quer soltar a voz Segura o clipe Daqui a pouquinho Vou mostrar pra vocês Um trechinho desse clipe maravilhoso Da Renata Renata, canta pra gente Vamos nessa Vamos animar? Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois Na arca de Noé Mas olha bem, meu amor É o final da odisseia terrestre Eu sou Adão e você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dar A força pra viver Palmas pra Renata Minha gente Vamos ver o clipe agora? Vamos Eu vi, amei Vamos dar uma olhadinha No clipe da Renata Gente, quando você voltar É o nome Certo? A cara do axé Roda aí pra gente ver Vê se não some Não desaparece Me manda notícia Posso precisar Falar com você Estar com você Perigo é chover E a gente se molhar Quando você voltar Traga meu coração Que eu quero ter você Eu vou ficar em paz Até amanhecer Vamos, temos pouco e tanto Ao mesmo tempo E quando eu penso Nesse mundo louco Fico atento A qualquer movimento E tento pouco a pouco Embora um pouco lento Vamos, temos pouco e tanto Ao mesmo tempo E quando eu penso Nesse mundo louco Fico atento A qualquer movimento E tento pouco a pouco Massa! Olha só, o clipe Foi gravado mês passado, né Renata? Foi, exatamente E esse local maravilhoso? Foi a casa de um dos meninos Que produziu o clipe Que filmou tudo E aí a gente... Foi gostoso fazer? Foi maravilhoso, muito bom Demorou muito tempo Como é que foi? Um dia inteiro Pra gente fazer as cenas A gravação Mas é bem legal também É bem gratificante É cansativo Mas também é bem feliz Mas vale a pena, né? Vale, vale Daqui a pouco, tá? A Renata vai passar O canal dela no YouTube Rede social Pra você começar a seguir E tudo mais Já olha Agora recado Daqueles deliciosos Pra você aí de casa Olha só, gente Existe prova de amor Mais bonita Do que dividir O biscoito Com quem é importante Pra gente Hein? Aquele pacotinho de biscoito Gostoso Existe não, viu? Se for com a família então Delícia, né? Todo mundo sentado Em frente à televisão Compartilhando Aquele pacote de biscoito Vita Massa É bom demais A Vita Massa tem biscoitos Creme Crackers Maisena Maria Recheados Wafers De diversos sabores Pra todos os gostos E momentos Pode crer, viu? E ainda massas Certo? Salgadinhos E misturas Para bolo Dividir O pacotinho De biscoito Com quem você ama É o quê? Isso mesmo É muito Vita Massa Minha gente Eu adoro, viu? Vita Massa Aqui com a gente no Tudo de Bom Olha só E logo mais Vamos conversar ao vivo Tá tudo certo? Com a Ludmilla Lud vai passar bem hoje, né Lud? Né? Vai nos apresentar Os mais variados Sabores de pizza Hoje, né? Que é dia 10 de julho É o dia da pizza Tem sabor exótico Tem aquele sabor tradicional Que a gente ama Né, gente? Né, Victor? Qual o seu preferido? Calabresa Quatro queijos Carne do sol Marguerita É tudo, é tudo Ele adora tudo Adora tudo Daqui a pouquinho Tá? E eu também vou...